Vamos lá. Questão de número 5, Polícia Federal, Perito Criminal, CESP 2012. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o seguinte item de acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988, CF. Conforme a CF, admite-se a perda de direitos políticos na hipótese de cancelamento da naturalização por decisão administrativa definitiva. Olha lá, ó. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o seguinte item. De acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988, conforme a CF, admite-se a perda de direitos políticos na hipótese de cancelamento da naturalização. Cancelamento da naturalização é perda? É. É hipótese de perda dos direitos políticos. Agora, por decisão administrativa definitiva, decisão judicial, inclusive a justiça competente é a justiça federal. Lembrem-se que compete ao juiz federal, artigo 109, inciso 10 da CF 88, julgar as questões referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção por naturalização. Então, falei de naturalização, falei de decisão do juiz federal. E olha só o artigo 14, aliás, desculpa, o artigo 15, inciso 1, ó. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de 1. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Então, o item está errado. Por que o item está errado? É porque não é perda? Não. É perda. É uma hipótese de perda da nacionalidade brasileira. Parem pra pensar. Eu era brasileiro naturalizado e voltei a ser um estrangeiro. Eu perdi a nacionalidade brasileira. Logo, eu perdi meus direitos políticos. Por isso que nacionalidade vem antes de direitos políticos. A nacionalidade é condição primária para o exercício da cidadania. Sem nacionalidade, você não exerce cidadania. Pra você ter direitos políticos no Brasil, você precisa ser brasileiro, nato ou naturalizado. Sou brasileiro naturalizado. Cancelaram a minha naturalização. Perdi a nacionalidade brasileira. Como consequência, eu perdi os meus direitos políticos. Tranquilo? Competência de qual justiça? Isso mesmo. Artigo 109, inciso 10, da CF88. Juiz federal vai ser o juiz competente para cancelar a naturalização, gerando a perda da nacionalidade e, consequentemente, a perda dos direitos políticos. Tranquilo? Tranquilo? Como não? Falwa sob olvid situação? Tranquilo? brokers Existe